Pela primeira vez na história da criação do euro, a moeda passa a ser equiparada ao valor do dólar americano. A mudança ocorre por uma série de fatores, entre eles a inflação e a guerra na Ucrânia. Os impactos para a economia global são muitos, mas com o dólar valorizado, a tendência é de aumento na inflação do Brasil. Grande parte dos produtos importados são cotados na moeda americana. O euro é a moeda oficial em 19 dos 27 países que compõem a União Europeia. Desde a criação, em 2002, é a primeira vez que o euro se equipara ao dólar. Na semana passada, um euro chegou a ser vendido por menos de um dólar. Há 20 anos, um euro era vendido no mercado brasileiro por cerca de dois reais. Já o dólar era cotado a dois reais e trinta centavos. Em 2022, o euro custa em média cinco reais e quarenta e cinco centavos. O dólar, cerca de cinco reais. O euro sempre foi vendido com valor entre 10% e 30% maior do que o dólar americano. O aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos, a pandemia de covid-19 e a guerra entre Ucrânia e Rússia foram fatores importantes para a mudança na cotação da moeda do continente europeu. Porque caiu drasticamente o fornecimento de gás e petróleo da Rússia para aquela região. Isso tem comprometido o funcionamento da economia, gerado mais inflação. Entre os efeitos práticos da desvalorização na taxa de câmbio da moeda europeia, está a diminuição nos preços de produtos como azeites, vinhos e chocolates. Mas a desvalorização da moeda europeia em relação ao dólar pode provocar mais inflação por aqui. A tendência com o dólar mais forte é que os investidores levem os investimentos para os Estados Unidos. No Brasil, o dólar está valorizando também, mas o euro está caindo. Então, isso favorece as importações brasileiras da Europa, as necessidades de compra naquele mercado. E, por outro lado, enfraquece as exportações, pois torna as exportações brasileiras mais caras. Nos próximos meses, a expectativa é de um leve aumento do euro frente ao dólar, com previsões de alta na inflação americana e sob ameaça de uma recessão. E, por outro lado, enfraquece as exportações brasileiras mais caras.